Olá, minhas virtuosas, sejam todas bem-vindas a mais um Devocional aqui no canal. Hoje é dia 1º de março, gente, e eu tenho tido algumas dificuldades para gravar os Devocionais para vocês. Agora mesmo eu tive que vir aqui me reservar, porque eu tenho acordado e dá uns 10, 15 minutos e o Levi já tem despertado, né? Então, é uma fase, assim, e aí o que acontece, gente? Aí ele pega a Bíblia, enfim, né? É uma parte que eu fico com ele ainda no período da manhã, e eu sempre gosto de lançar o Devocional, assim, no primeiro horário da manhã. Então, eu tenho tido uma dificuldade, não vou marcar dia com vocês, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui trazendo uma palavra para vocês, tá? Eu nem abri janela nem nada, por isso que está dando sombra, tá? Mas, enfim, vem correndinho aqui, porque eu acho importante, profético, assim, a gente iniciar esse nosso mês, né? Na presença do Senhor. Criando, assim, que será um mês bem abençoado, um mês de vitória, um mês, né? De bênçãos. E aí eu disse, não, então eu vou levar uma palavra para elas. Está até amassado. O Levi tentou, eu estava tentando fazer com ele no colo. Aí não deu certo. Então, tá bom, vou correr aqui, gente, e... Para a gente estudar um pedacinho da palavra. A palavra que a gente vai estar lendo hoje é no livro de Pedro, tá? Pedro, gente, fica no Novo Testamento, mas lá para o finalzinho, olha, tá vendo? Lá para o finalzinho. Aí você vai procurar o número maior, que é o capítulo, né? Capítulo 5 e vai para o verso... Deixa eu achar ele aqui. 7, tá? Eu sei que está ruim a imagem, mas eu vou ler para vocês aqui. Que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estava pensando nesse versículo ontem, né? E o quanto é importante esse versículo, né? O quanto ele é significativo, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo. Ele é um versículo atual, então a Bíblia é atual, né, gente? A gente costuma brincar que a Bíblia é mais atual que o jornal que saiu hoje de manhã. E é verdade, né? Então, tudo que está aqui serve para qualquer tempo em que a gente esteja vivendo, né? Mas eu digo esse tempo por conta desse vírus, por conta dessa pandemia, né? E nunca estivemos tão ansiosas, né? Nunca estivemos tão desesperadas quanto nesse tempo que estamos vivendo agora, não é mesmo, gente? E mesmo assim, Deus nos convida, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Porque independente do que está acontecendo, Deus ainda cuida de nós, não é, gente? A Bíblia, ela ainda é a mesma palavra que Deus tem sobre nós, ela ainda é a mesma, né? A gente sabe que o significado desse ensino fala sobre o quê? A gente, sobre o cuidado do Senhor para com os seus filhos, né? Para com nós, né? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como único, suficiente, salvador, já não é mais criatura, já é filho de Deus, é considerado filho de Deus, né? E ele também tem mostrado que não há motivos para nos preocuparmos, né? Com coisa nenhuma que nos aflige, porque ele cuida de nós. Mas, gente, apesar assim de a gente ler esse versículo e ele ser tão simples, né? Tão objetivo, a sua mensagem, que é essa mensagem tão reconfortante, Muitas vezes a gente tem, eu, você, todos nós, gente, temos dificuldade de saber como é, né? E se lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade. E sabe por que que isso acontece? Principalmente com nós mulheres, porque nós somos muito imediatistas, gente. A gente quer as coisas naquele momento em que a gente ora, né? Naquele momento em que a aflição bate no nosso coração e a gente coloca na presença do Senhor, a gente já acha que as coisas agora, né? Deveriam ou poderiam acontecer e ocorrer, né? Do nosso jeito. Mas, com Deus, esse tipo de pressão a gente sabe que não funciona, né, gente? Então, a gente precisa saber que lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade é um exercício, gente, de fé. Não tem jeito. É diariamente. É um exercício de fé. É um exercício de paciência. É um exercício de perseverança. Então, gente, o que o nosso querido apóstolo, né, Pedro quer dizer aqui é que nós devemos lançar nossas ansiedades pra longe de nós, né? Porém, não em qualquer alvo, né, gente? Não em qualquer pessoa lançando sobre o nosso Deus, né? A ansiedade não tem jeito, gente. É um mal que atinge aí homens e mulheres, mas como a minha linguagem é mais pra mulher, né? Então, ele tá atingindo, sempre atingiu. Mas hoje, ainda mais, gente, atinge no nosso físico e atinge no nosso psicológico, né? Ela pode, gente, ser um sinônimo de quê? De aflição, de agonia, né? Ou simplesmente a gente ter aquela sensação de que aquilo tem que acontecer, né? Uma sensação, um desejo incontrolável, né? De que aquilo aconteça ou corra de uma maneira muito rápida, né? Então, oramos e ficamos ansiosas, muitas vezes, pra que a nossa oração já seja logo ouvida, né? Mas isso só nos faz mal, gente. Só nos faz mal. Então, nesse mês de março, eu quero te convidar, mulher, né? A lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Porque a ansiedade, gente, ela é um fardo muito pesado pra qualquer uma de nós carregar, né? Mas a boa notícia é o quê? É que não é um problema pra Deus, né? Muito pelo contrário. A gente vê na palavra do Senhor que Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E é tão interessante a gente notar que Pedro escreve, né, essas palavras imediatamente após dizer assim, ó. Aqui tá escuro, gente, mas eu vou ler pra vocês, tá? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, né? Então, a única maneira de lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor é confiando plenamente nele, aceitando humildemente o seu bom propósito para as nossas vidas. Cada uma tem um propósito diferente, né? Somos pessoas diferentes e tendo consciência da segurança que desfrutamos debaixo da poderosa mão do Senhor. E eu quero terminar, gente, dizendo que lançando, né, sobre o nosso Deus a nossa ansiedade, isso não quer dizer jamais que, né, todos os nossos problemas, as nossas vidas, assim, né, do nosso dia a dia vão terminar, né? Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas é que como em muitas pregações a gente sempre escuta, Ele nos livra muitas vezes no próprio problema, né? O nosso conforto está a saberem que Deus cuida de nós ainda que os problemas ali estejam, né, gente? Que eles persistam, Deus tem cuidado, tem um cuidado aí especial com os seus filhos. E o cuidado de Deus, ele é tão importante com nós, virtuosas, que Ele ainda pede, né? Ele colocou na sua palavra, né? Pediu para que a gente lançasse sobre Ele aquilo que está nos trazendo ansiedade. E são muitos os fatores que nos levam a seremos ansiosas, né? A ansiedade, ela é tão grande que ela é sentida no nosso corpo, né? Vocês sabem que eu já sofri de crises de ansiedade, né? Agora não falando somente dessa ansiedade de sermos ansiosas, ociosas, né? Pela resposta, por algo, mas eu estou falando já dessa ansiedade, desse pânico, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso e, gente, e por isso que eu digo para vocês que é um exercício mesmo diário, sabe? Para a gente se livrar desse mal, né? Seja se ele já esteja tão forte que já está representado no nosso corpo, né? Através de crises, seja somente aquele que fica ali no nosso psicológico, nosso psíquico, né? Nos trazendo o mal mesmo, né? Que a gente venha lançar esse mês de março, já nesse primeiro dia, ao nosso Deus, toda a nossa ansiedade. Ele vai cuidar de nós, ele tem cuidado até aqui e não vai ser diferente, né? Ele vai continuar cuidando de nós, tá bom, minhas lindas virtuosas? Espero que tenham gostado dessa palavra. É que Deus vos abençoe, né? Minha oração é que esse mês de março seja um mês surpreendente, né? No Senhor, que ele nos surpreenda com o seu agir, né? Que portas que estão fechadas venham ser abertas, que muralhas que precisavam ser derrubadas, que o nosso Deus derrube-as, né? Que ele nos livre de todo o mal e nos dê a vitória que estamos precisando, necessitando e orando. Tá bom? À noite a gente vai ter um vlog aí bem especial. Fique na paz, Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade, assim que Deus nos permitir. Tchau, tchau.